Está no ar o famoso, o big, o extra, bosta fora, Silvia Design. E eu tô chegando. Tá chegando. Quantas boas negociações pra você agora ou nunca. Deixa eu te contar uma novidade que eu fiquei sabendo agora. Uma loucura que pintou agora. É assim, você vai comprar abaixo do preço de custo, ainda em 12 vezes. Começa a pagar em janeiro e eles te dão um mês de férias. Ou seja, em julho você não vai pagar nada. É loucura, Nina. Não é loucura, não. É bota fora, Silvia Design. Muita coisa boa. Prepare-se. Prepare-se. E eu nos joelhos pedindo a você, pelo amor de Deus, não compre imóveis antes de dar uma passadinha aqui no bota fora da Silvia Design. Tudo a preço de custo, né, Renata? Vem, que eu vou te ajudar. Agora você tá preparadíssima pra luta do bem? Com certeza. É assim, gente. Com o Brasil em crise, a gente precisa pagar um preço muito justo com produtos de qualidade. Isso, meu amigo, é aqui na Silvia. Só que na Silvia Design, esse sofá custava 12 parcelas de R$ 299 e já vendia horrores. Confortável, fofinho, né? E aí, Marcelo, eu posso ir direto no preço com esse aqui? Só tem 100 peças. Inacreditável. Um sofá como esse por 12 parcelas de R$ 159. E o primeiro pagamento é só pra janeiro. E em julho você não paga a parcela, viu? Pois é. Ó, tem outro conjunto muito legal, é painel mais o rack, tá? Madeira de demolição. Isso, aqui tá em laca. Por aí custa só o preço do rack. Aqui não, é o conjunto completo. Só por uma semana, senão eu não aguento. Vamos fazer o mesmo preço? Dá? Dá pra fazer o mesmo preço? Dá o mesmo preço do sofá? Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Dá. Dá? Manda. Só por uma semana. Por 12 parcelas de R$ 159. Chegou o mês de julho, você não paga, tá de férias. Parece piada, né, gente? Agora... Nesse preço, não. A mesa já com os dois bancos... Olha, pra tua venda de julho, né? Com 12 parcelas de R$ 289. Quanto? 12 parcelas de R$ 289. O preço já tá muito bom, né? Bota fora, a gente gosta muito, mas a gente gosta também do quê? Presente, é claro. Vamos, vamos, vamos mandar esse buffet junto. Ai, meu Deus do céu. Presente. Já tá combinando, tá em madeira de demolição, laca branca, e aí? Mesa de jantar com dois bancos, mais um buffet de presente, por 12 parcelas de R$ 289. Chegou o mês de julho, você não paga, seu bolso tá de férias. E o primeiro pagamento é só pra janeiro. Ah, tem mais um presente, viu? Você que compra na primeira semana do Bota Fora, ainda leva um mimo. Um lindo quadro de presente. É só a Silva. Só a Silva do design. Parabéns pra você. Evite genéricos. Mas o preço que você fez? Vem aqui. Não, é que eu dou, amor. Pera, não, é sério. Não, não dá pra lá. Não, não, tudo bem, pera um pouquinho. Esse aqui você fez o preço do meu sofá. Nada de ficar rodando por aí. Tem que correr aqui pro Bota Fora, Silvia Design. Eu garanto pra você o melhor preço e com qualidade e respeito ao meu cliente. E vamos faturar, Ivan. Conjunto safá 3 em 2 lugares, 100% couro e é couro de boi. É, mô. Ah, pronta a entrega, gente. Com opção de cores, exclusividade Silvia Design. Custava 12 parcelas de R$ 399. Como eu quero vender muito e é só por uma semana, senão eu não aguento. Vai ficar 12 parcelas de R$ 239. Chegou o mês de julho, você não paga, tá de férias. Quem paga sou eu, né, Nina? Eita, patroa boazinha que você tem, né, coelho? É demais, não é? É uma coisa. Agora é o seguinte, olha o que a gente escolheu pra você. Essa mesa, essa sala de jantar espetáculo é completa, viu? Mesa, a base tá em madeira e mármore, viu? Madeira e barbara, chiquérrimo, Nina. Mais 8 cadeiras pra você, meu amorzinho. Vamos fazer um precinho bom? Preço bom, bom, bom. A patroa autorizou. Tá só de zóia, minha filha. Vai, faz a boa, coelho. 12 de quanto, coelho? 279. Quanto, coelho? 12 de 279. E em julho que eu tô meio sem grana, posso deixar de pagar? Deixa de pagar, é férias. Oh, coisa boa. Em 12 meses você só começa a pagar em janeiro, é tudo de bom. Anote os nossos endereços. Vamos lá. Zach Nash, 42 Esquina, Cruzeiro do Sul. Zach Nash, 139 em frente ao DEC. Joaquina Ramalho, 408 na Vila Guilherme. Rua Puiuti, 1557 no Tatuapé, ao lado da Celso Garcia. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. E tá aberta de domingo a domingo. E tem site também, civildesign.com.br. Feita pra vocês. Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, fora da casinha E maluca tá mesmo, que é o preço povo de Israel. Tô maluquinha mesmo e doida pra vender, né, coelho? É, patroa. Então vamos faturar. Olha esse sofá aqui tudo, coelho. Cabo é família inteira. Retrato articulado com a opção de cores. Custava, sabe quanto? Doze parcelas de 399 reais. Custava, coelho. E agora, quanto que tá, patroa? Vamos vender a preço de custo? A preço de custo por pouco levar. Isso mesmo. Só por uma semana. Um sofá como esse, por doze parcelas de 279 reais, chegou o mês de julho, você não paga nada, tá de férias. É coisa de louco. É coisa de silo de zara, hein, linda? Muito bem, fizeram bem a lição de casa. A gente gosta disso, descontar-se. É isso que você tem aqui no Botafor da Silva, viu? Agora, olha essa mesa, que espetáculo. O tampo tá em vidro, vidro tonalizado. Você tem vidro na base, inclusive, já vai completinho com as cadeiras. Eu apaixonei, viu? Aí ela custava um preço já muito bom, né? E vendia muito bem, igual a alba de coco no Ceará por esse preço. Quanto que era? Doze parcelas de 399 reais. Mas, mas, é bota fora, meu amigo. E aí a gente começa a brigar por preço. A gente pode fazer doze de 299. Pode, Marcelo? Ai, eu fico igual um curu. Ele autorizou, abaixou o preço. Ele autorizou, então, pra você, de presentar-se esse preço. Doze de 299, você leva essa linda mesa espetaculosa aí. Com as seis cadeiras? É loucura total. Não, gente, é silo de zara. Tem sofá cama também chegando, viu? Tem, maravilhoso esse sofá cama. Vai receber a sogra, sim, na sua casa, né? E aí? Vamos falar dele um pouquinho? Claro. Sofá espetáculo, ele vira a cama, tá? Pode receber visita. E o preço é precinho de bota fora. Doze de quanto, senhor? Capricha. Eu tô tão, eu tô tão, eu tô nervosa. Quando é bota fora, eu fico igual um canguru. Pode, claro. Porque é barato, barato, barato. Então, manda, capricha. Não acredito não, o preço do sofá cama é 12 parcelas de 179 reais. E o primeiro pagamento é só para janeiro. Venha, que Marcelo é o grande responsável por todo esse benefício que você tem ao comprar no Bota Fora da Silva Design. Produz de qualidade, com um precinho bem pequenininho, ele negocia direto com os fornecedores, meu amigo. Agora, Mar, vamos explicar direito. Então, aqui eu já pago em 12 vezes. Sim, são 12 vezes. E tradicionalmente, o primeiro pagamento desse bota fora é só em janeiro. Você não paga nada agora, vai começar a pagar só em janeiro. Em julho? Em julho, mês de férias, crianças em casa, viajando, a gente acaba gastando um pouco mais. Você não vai pagar a parcela, você vai pagar em junho, pulou julho e volta a pagar só em agosto. Que coisa mais boazinha, né? Coisa boa, tá bomzinho demais da conta. E mais, ele tem presente pra você que compra no primeiro dia do Bota Fora, viu? Um lindo quadro, né? Sim, quadros maravilhosos, você escolhe. Tem várias estampas. Muito obrigada, Mar. Pode ir, porque agora tem endereço pra você pra encerrar o Bota Fora. Vamos lá? Vamos, vamos passar os endereços. Começou! Pelo amor de Deus, é Bota Fora, Cina Zai! Pra você!